E a União faz a força! Valeu, muito obrigado! Na patrulha rural, e vai ser uma luta minha como deputado estadual, trazer de volta a patrulha rural para dar segurança aos moradores da zona rural de Grava-Tai e de todos os municípios aqui do interior de Pernambuco. E gostaria que, Zé Mariano, me agradecer a sua confiança e o seu apoio, espero contar com a confiança dos nossos amigos e nós aqui de Grava-Tai, um grupo, filho de agricultor, indígena, que já tem se visprestado ao homem do campo, que tem experiência em lidar e trabalhar com o homem do campo, que sabe da importância de investir na zona rural, porque são vocês quem botam alimento na mesa de todos os fernambucanos. O povo de Grava-Tai vai estar dizendo, valeu a pena confiar em Rocine como deputado estadual, valeu a pena escolher o Isa como a nossa deputada federal. Vamos juntos trabalhar para melhorar ainda mais a vida do povo do Grava-Tai, principalmente a população da zona rural, aqui no Grava-Tai. Um abraço, beijo no coração para cada um de vocês. Também recebeu o apoio que lhe é merecido, porque a gente tem conhecimento do seu trabalho. A União faz a força! Valeu, muito obrigado!